Música Senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Bruno aqui na sexta-feira querida. Hoje eu vou comentar sobre a Cristal. Foi um pedido, Cristal ou Trunox? Não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Se você souber, deixe nos comentários. Se você tem ação, também deixe nos comentários, porque ela paga digníssimos dividendos, muito bons. Tá certo? Se você gosta do canal, aquele youtuber profissional que um dia serei, deixe seu like e o seu comentário, são os mais importantes aqui para mim. Vamos falar sobre a Cristal. Vou falar sobre a querida CRPG5, tá certo? Vamos lá, ela foi fundada em 1966, velhinha, já há 54 anos, certo? Na bolsa, então, nem se fala, 49 anos. Sede em Camassari, quem é baiano, baiana, por favor, se manifeste também nos comentários. Setor de materiais básicos, químicos, principalmente químicos, a gente já vai dar uma olhadinha na linha dela. Possui a única fábrica com produção integral do pigmento TiO2, acho que é assim, dióxido de titânio em toda a América Latina. Ou seja, ela é única. Então, ela é a única fábrica protegida aqui, por enquanto, por uma condição natural, vamos dizer assim, da indústria na América Latina. Não tem outra para competir com ela no quesito dióxido de titânio. Para que utiliza esse negócio? Eu pesquisei. Muito bem, Titio aqui, então, tentou pesquisar. Eu pesquisei no Google, mas acho muito mais legal vocês conhecerem o RI de todas as empresas que vocês devem ou querem investir. Então, a tal da Tronox, é Tronox, não é cristal, Tronox, ela fabrica esse tal dióxido de titânio, certo? Para que que serve? Adicionam com N, pessoal aqui, poxa, a não ser que ele tenha mudado a ortografia aqui brasileira, mas acho que não. Adicionam brilho, durabilidade a tintas, plásticos, papéis e outros produtos do nosso dia a dia. Então, a Tronox atua em três, três unidades no Brasil, certo? A Mina do Gaju, em Mataraca, Paraíba. Se você é de lá, deixe nos comentários. A Camassari, Bahia. E o escritório comercial em Sampa, tá? A planta da Bahia utiliza como principal matéria-prima o minério de titânio. Então, aqui, Wolverines da vida aí, certo? Porque Wolverine não é titânio, né? Eu esqueci o nome do negócio do Wolverine lá, depois vocês deixam nos comentários aí, mas eu sei que não é titânio. Então, ela é uma mineradora, beneficiadora e aí vende para materiais que a gente utiliza no dia a dia. Tintas, plásticos, papéis e outros produtos do nosso dia a dia. Tá certo? Bom, e aqui, por fim, está o tal do Tio 2. Aqui, para entender o que é minério, basta examinar um punhado de areia na praia e nele você encontrará grãos de diversas cores. O mais preto de todos é a Ilmenita, que é trazida da mina da Paraíba para a planta da Bahia e transformada em um pigmento branco. Português aqui me matando, né? Usado para dar cor, brilho e poder de cobertura a uma vasta gama de produtos, como tintas, plásticos, papéis, borrachas e muitos outros. X aqui, não sei quais muitos outros são. Se souber, deixe nos comentários. Além da Ilmenita, a mina de gaju também produz minérios de zirconita, cianita e rutilo. Deixo o dever de casa para vocês pesquisarem tudo isso. Esse é o site da R.I. da Tronoax. Certo? Um site fofo aqui. Vocês podem pesquisar sobre ela, sobre os produtos. Recomendo clicar aqui em cima. Aí você vai ter todas as coisinhas fofas. Tá certo? Tudo bacana aqui. O resto eu vou falar durante o vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha legal. Não. Beleza, vamos lá. Vamos voltar para o que interessa. Fundamentei, né? Segmento listagem. O péssimo, né? O pior que tem, infelizmente, é uma empresa antiga, né? Então a gente dá um desconto. Mas mesmo assim é bom falar. Como eu vou falar sobre a PN, não temos digníssimo tag along. Tá? Não temos. Importante comentar. Porém, o free float de 43% contra 1% da ordinária que tem ali 80% tag along. Bom. Millennium Homes Brasil, blá lá, é o sócio majoritário. Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na margem líquida. Ops. Margem líquida. Aqui. Opa. O que está acontecendo? Calma aí, galera. Deixa eu dar um menos zoom aqui. Aí. Margem líquida está por aqui. Vamos comentar sobre ela. Ela nunca esteve alavancada em níveis absurdos. É lucrativa desde 2016. Bem verdade que ela encontra aqui 2018, 2019, uma certa maturidade. Provavelmente o resultado de 2019 consolidado será muito parecido com 2018. Mas o importante é que ela é sim lucrativa e tende a tomar a criatura de certo. Ela mantém essa margem digna aqui. Com dois dígitos. Isso é importantíssimo. Tá certo? Tem um valor de mercado de aproximadamente R$ 697 milhões, ou R$ 698 milhões. Quem participa é a tal da Millennium, Inorganic Chemicals, Australind e Millennium. É a Millennium. Praticamente ela. Só tem uma sócia majoritária em ambas. Ordinária e preferencial. Quer falar com o Paulão do RI? Manda lá. V-M-Veras, arroba cristalglobal.com.br Vamos lá a fundamentos. Nós temos aqui o segundo tricomputado, ainda não o terceiro. Um PL. Ok para a gente do canal. Sempre muito fofo. Certo? Passar o PL abaixo de 10. Preço ou valor patrimonial abaixo de 1,5. Legal. Dividend yield já quase acima aqui da nossa Selic. E aqui, primeira linha. Royce Roy. Acima de 20. Fantástico. Margem líquida com dois dígitos. Fantástico. Então é uma empresa que sim, ela entra. Em um belo patamar de queridinhas aqui do canal. Porque ela tem tudo de bom e do melhor. Aqui não está cara no PL, no preço sobre o valor patrimonial. Dividend yield sustentável e querido. Margem líquida com dois dígitos. Royce Roy também com dois dígitos. Maravilha. Lucrativa no último tri. Lucrativa do último ano. Aqui são os proventos dela. Então juros sobre capital próprio de quase um real. E perto do meu aniversário ainda. Poxa vida. Que beleza, hein? Se você recebeu além desse querido juros sobre capital próprio mais algum do ano 2019, deixe nos comentários para o pessoal ficar sabendo. Análise técnica. O que eu tenho para vocês? Bom, eu nem vou trazer muito desenvolvimento dela durante os anos, porque ela está em uma tendência de alta faz muito tempo. Certo? Muito tempo mesmo. Então, o que eu vou analisar? Eu vou dar o pior cenário do mensal, que seria uma derrocada da ação até o nível de 16 e 18. Que é o principal suporte que eu tenho aqui, 16 e 18. Tá certo? E também a área de possível lateralização, que é o meu primeiro alvo. 29 e 29. Certo? Então, aqui no mensal, eu dou essas duas partes, essas duas faixas de preço de interesse. Aí eu desço lá para o semanal. O semanal a gente ganha uma LTA. Então, a gente vem aqui e eu começo a estudar no semanal. Essa faixa, esse histórico aqui de preços. Esse histórico de preços. Tá certo? Por quê? Porque temos bons volumes aqui. E chama a atenção. Vejam que eles ocorrem mais ou menos na mesma faixa. Então, se a gente pegar o fechamento desse candle, que foi o maior volume. Aí depois o fechamento deste candle. É a mesma faixa. Mesma faixa. Para o pessoal do celular, é esse candle aqui que eu estou falando. É esse fechamento aqui. E depois esse fechamento aqui. Então, entre 25,70 e 25,45, é a faixa de preço onde teve maior equilíbrio. Vendedor e comprador. Vendedor e comprador. Então, ali, aperta o calo de muita gente. Então, é onde a gente pretende rastrear as pegadas de quem tem muito mais grana do que nós. Então, aquela faixa de preço. Tá certo? E no semanal, o que eu trago é exatamente esse fluxo aqui. Esse carinha aqui, Brown, Brown, Brown. Exatamente ele, nem mais nem menos. É o cara que conseguiu ter um poder de retorno. Então, o preço realmente, na hora que atinge aqui o 23,92 ou, se você quiser pegar A, B igual a CD aqui, 23,22, é a faixa de preço que trend followers poderiam procurar. E gostam do jeito que eu analiso, poderiam procurar no futuro. O que eu falo com isso? Bom, ela vai perder o viés lateralizado quando esse cara aqui não romper mais fundo. Então, esse é o fluxo, basicamente, esse é o fluxo que eu vou caçar. Certo? Que eu vou caçar. Este cara aqui é o fluxo que eu vou caçar. Tá? Legal. Vamos lá para o diário para finalizar o conteúdo para vocês. Se eu tenho um cara... Deixa eu mudar de cor. Se eu tenho um cara que eu vou caçar para venda, em vermelho, eu tenho outro que eu caçaria para compra, que é o verde. Então, se eu fibonatizar, eu fibonatizo, tu fibonatizas, ele fibonatiza. Bom, topo. Bom, migué. Não foi bem um topo aqui. Foi mais um miguezão aqui em 31. Aí, blá, deu uma... Foi no meu ponto dos mestres de dividendos em 32 e caiu. Então, este cara aqui tem que estar no meu gráfico. Se você for um pouquinho mais caprichoso, este cara aqui tem que estar no meu gráfico. São parecidíssimos aqui. 40 centavos, 30 centavos, basicamente, separam um de outro. Então, levaria o preço lá a um topo duplo. O que é legal quando uma... Por que é legal lateralização por um certo momento? Porque dá tempo de se fazer aportes. Já que a ação paga bons dividendos, não precisa necessariamente estar em uma tendência exorbitante de alta. Tá certo? Então, o verde eu caço. O vermelho já rolou. Certo? Então, o vermelho será o cara que eu vou caçar futuramente. Se ele voltar a partir desse ponto de lateralização, teríamos aqui R$25,75 mais ou menos. Pontos de suporte, e agora sim, para realmente finalizar para vocês, pontos de suporte R$23,62, R$25,00 e R$25,75. Bonito de se ver, seria ver ela continuar uma caminhada aqui, fechar a semana acima de R$25,75, certo? E depois, semana que vem, retestar de cima para baixo a região dos R$25,75. A LTA já vai estar de novo abaixo do preço. E aí a gente vai considerar que esse cara aqui foi uma violinada. Certo? Não existiu esse fundinho aí. Tá certo? Então, essas são as faixas. Essas são as faixas de preço. Primeiro alvo em R$28,53. Segundo alvo R$29,29. E eles estão em amarelo por quê? Como está lateralizado, esses caras aqui, muito provavelmente, se forem atingidos, serão resistências de baixo para cima, bem como se a cristal ou a trox, sei lá, invadir para cima, o retoque de cima para baixo será resistência. Então, é legal uma ação que está com a volatilidade controlada. Isso quer dizer que os fundamentos estão ali de acordo com as expectativas, nem para cima, nem para baixo. Está ali moderado. Então, deve, ela deve sim lateralizar no curto prazo. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.